2009, é o homem de domínio, é o homem de domínio Homem de Deus, o seu Deus não tem limites Esta irmã estava assistindo numa atmosfera social no Youtube Eu aposto pela palavra de conhecimento de só ver uma irmã com uma blusa vermelha Tem problema de hemorragia e cólicas Ela recebeu a cura em manhiza A irmã recebeu a cura em manhiza O pai disse que haver uma irmã com uma blusa vermelha Sofre de hemorragia e cólica Está sem cura agora em nome de Jesus Recebe a cura, pai De lá para cá Nada, já não tem mais hemorragia Não, pai Escuta, Deus O Deus de quem sou eu e quem sirvo O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Se lembrou que a irmã pisou aqui De todas as coisas que a irmã foi pedindo Desde onde até hoje A irmã só quer uma coisa Eu quero o meu marido de noite Obrigado, pai Isso, pai Obrigado, pai Onde é que ele está? Está em casa Foi pedindo um vado para uma outra mulher, pai Essa mulher foi arrancar roupa dele em casa Foi congelar roupa dele em casa dela Diz que não vai se separar porque é para casar com ela, pai Mas eu já converso com ele Me entende? Desculpa Deixa-me fazer uma coisa para si agora mesmo Obrigada, pai Deixa-me devolver o teu marido todo Obrigada, pai Obrigada, pai Também descansar Quando acordar Abra o seu telefone Obrigada, pai Obrigada, pai Obrigada, meu Deus Inclusive, estou a ver Ele enviar o grado para ti Obrigada, pai Obrigada, Jesus Com aquela mulher Hoje estou a ver consigo Ele vai descobrir coisas dela E vão brigar forte, feio, escuro, burro Obrigada, Jesus Obrigada, pai Obrigada, Jesus E a relação deles acabou hoje Obrigada, Jesus Obrigada Aquele homem é seu Obrigada, Jesus Em seu nome é Jesus Aquele homem é seu